Item 7, processo 48.500, 22, 24, 2010 e 21. Recurso administrativo interposto pela empresa LDC Bioenergia SA, em face do alto de infração número 1, 2009, DNF, lavrado pela Agência Estadual de Regulações de Serviços Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul, a AGPAN, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do atraso no cumprimento do cronograma de instalação da usina termoelétrica Luiz Dreyfus, Rio Brilhante, bem como pela entrada em operação do empreendimento sem prévia autorização da ANEL. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tico Fino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 18 de junho de 2007, o primeiro leilão de fontes alternativas, objeto do edital 03-2007, foi comercializado pela Luiz Dreyfus Comodities de Bioenergia SA, energia proveniente da usina termoelétrica Luiz Dreyfus, Rio Brilhante, sendo 10 MW de sua fase 1 e 12 MW da fase 2, com previsão para início de fornecimento a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 13 de março de 2008, essa empresa foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da referida UTE. Esse ato previa entrada em operação comercial de uma unidade geradora de 40 MW até 1º de julho de 2008, fase 1, e de uma unidade geradora de 50 até 1º de junho de 2010, fase 2. Em 20 de junho de 2008, a GEPAM emitiu o termo de notificação 14, dado o descumprimento de marcos do cronograma de implantação da fase 1 da usina. Em 27 de agosto de 2008, a empresa informou a SFG ter iniciado a produção de energia elétrica na referida UTE em 30 de julho de 2008. Em 4 de setembro de 2008, a GEPAM emitiu o termo de notificação nº 28, dado o descumprimento do marco de entrada em operação comercial relativa à fase 1 da UTE e pela entrada em operação da usina sem emissão do respectivo ato autorizativo. Em 21 de outubro de 2008, a denominação da usina foi alterada para o TLDC Bioenergia Rio Brilhante e sua autorização foi transferida para a empresa LBC Bioenergia Rio Brilhante. Em 14 de novembro de 2008, essa empresa solicitou a SFG liberação para início da operação em teste da referida central, a qual foi concedida em 20 de novembro de 2008. Já em 7 de janeiro de 2009, foi solicitada a liberação para início da operação comercial, a qual foi autorizada apenas em 1 de abril de 2009, após a apresentação do licenciamento ambiental para sua operação. Em 2 de junho de 2009, a GEPAM lavrou o alto de infração nº 001-2009, relativa aos citados termos de notificações, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 167.459,00. Em 17 de junho de 2009, a LDC Bioenergia interpôs recursos administrativos em face do citado alto de infração, requerendo que esse fosse considerado insubsistente ou a conversão da sanção em advertência, ou ainda, o seu encaminhamento para a ANAS pela ANEL. Em 1 de março de 2010, a diretoria executiva da GEPAM decidiu por manter a integralidade da decisão constante do citado alto de infração, tendo tal decisão sido publicada no Diário Oficial em 3 de março de 2010. Em 11 de março de 2010, os autos foram encaminhados para apreciação pela ANEL. Em 3 de julho de 2010, após constatação da falta de observância de requisitos associados ao devido processo legal, a diretoria da ANEL decidiu devolver os autos à GEPAM para que essa intimassa interessada aguardasse o transcurso do prazo de 10 dias e somente após esse período, caso houvesse interposição de recursos à diretoria da agência estadual, que a mesma emitisse juízo de reconsideração e, sendo o caso, enviasse os autos à ANEL para apreciação do recurso como última instância administrativa. Em 30 de agosto de 2010, após ser intimada a LDC Bioenergia, interpôs recursos administrativos em face da decisão anterior da GEPAM, solicitando a reconsideração da decisão proferida e o desconstituição do alto de inflação 01-2009, ou a conversão da penalidade em advertência, ou ainda o encaminhamento do recurso ANEL para julgamento em última instância. Em 14 de junho de 2012, a diretoria executiva da GEPAM decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado e encaminhou, em 3 de julho de 2012, o processo para a análise da liberação pela ANEL. Em 21 de agosto de 2012, a SFG analisou o assunto e recomendou o arquivamento da multa associada ao atraso verificado em relação ao cronograma de implantação e a conversão e a advertência da penalidade relativa ao início da operação do empreendimento sem prévia autorização da ANEL. É o relator. A ostentação oral será feita pelo Dr. Rafael Dávila, representante da LDC Bioenergia SA. Senhores diretores, bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de usar a tribuna. A LDC Bioenergia responsável pela UTR Rio Brilhante é integrante do grupo Louis Dreyfus, um grupo relevante, sério, com longa tradição no Brasil, e que opera, além dessa usina, mais outras 10 ou até mais de 10. Tem participado ativamente de leilões, tem sido um agente que tem ampliado o seu parque e tem tradicionalmente zelado pelo cumprimento de prazos. Nesse caso especificamente, como previsto no relatório, as infrações supostamente cometidas teriam sido o atraso da operação comercial e a falta de obtenção do despacho autorizando o início da operação comercial. Antes de mais nada, e para deixar muito claro, é óbvio que o interesse da companhia ao apresentar o recurso é obter exatamente o que foi descrito no relatório, o arquivamento do auto ou, na pior das hipóteses, a conversão para advertência. Mas, antes de tudo, existe uma questão de conceito aqui. Num contexto em que o cumprimento de prazo pelos agentes é hoje de suma importância para o nosso modelo, num contexto em que se tem verificado, infelizmente, reiteradamente, atrasos de usinas importantes, a ideia de que o Grupo Dreyfus estaria vindo aqui para tentar minimizar um atraso ou tentar se excusar de um erro, não é verdade. Muito pelo contrário. O Grupo Dreyfus, quando participa de leilões, disputa exatamente com outros projetos que jogam o preço para baixo, isso é positivo, não está se discutindo isso, mas que colaboram nesse sentido para a modicidade, ajudam as tarifas a ficarem mais baratas, mas que acabam não implementando seus projetos. Então, antes de mais nada, o Grupo Dreyfus está aqui por essa questão de conceito, é uma questão da reputação do grupo. O objetivo do grupo, antes de mais nada, é, de fato, implementar os seus projetos. E preferiria, no extremo, não ter o seu recurso provido a ter a ideia de que está defendendo algo que não seja a austeridade da ANEL na cobrança dos prazos. Nesse caso, contudo, os pontos que devem ser destacados são os seguintes. Em primeiro lugar, conforme apontado no relatório, a portaria foi emitida, a portaria emitida pelo Ministério de Minas e Energia, que autorizou, então, o Grupo Dreyfus para essa usina se tornar produtor independente, foi emitida em 13 de março de 2008. O primeiro marco relevante que teria sido apontado pela AGPAN e o descumprido era de 1º de abril de 2008. O intervalo entre a data da emissão da portaria e esse primeiro prazo era inferior a 30 dias. A data originalmente prevista para a emissão dessa portaria no procedimento administrativo do leilão era setembro de 2007. Houve um atraso de praticamente 8 meses entre a data prevista para a emissão da portaria e a data em que ela foi efetivamente emitida. Aqui vem, de novo, a questão do conceito. O atraso efetivo da usina não foi de 8 meses. O atraso efetivo da implantação da usina foi de 1 mês. A data em que se previa o início da operação comercial daquilo que se chamou de primeira fase era 1º de julho de 2008. Essa primeira fase entrou em operação efetivamente em 30 de julho de 2008. Em outras palavras, o Grupo Dreyfus não utilizou a questão do atraso da emissão da portaria para iniciar as obras e fazer os investimentos. Muito pelo contrário. Correu risco e investiu antes da portaria ter sido emitida para conseguir cumprir essa data de 30 de julho. Mas a verdade, e é por isso que eu estou trazendo isso à baila, é que o atraso na emissão da portaria causou, sim, uma perda para o Grupo Dreyfus. Houve, sim, um prejuízo. E o prejuízo, não posso dizer que tenha sido esses 30 dias de atraso entre 1º de julho e 30 de julho, a data efetiva da operação comercial, mas foi exatamente na data em que se pôde solicitar o despacho efetivo de operação comercial da SFG. Esse, sim, acabou sendo emitido só em 2009. Foi solicitado, conforme indicado, após a entrada efetiva e foi emitido pela SFG só em 2009. E por que a portaria atrasou? A portaria atrasou por uma razão muito simples. Só com a portaria, dentre outras coisas, foi possível formalizar os contratos de conexão e uso do sistema de distribuição, terminar todo o relacionamento com a ENERSU, que é a concessionária na qual a usina está conectada, e terminar de providenciar os demais documentos. Só para reiterar, o primeiro marco efetivo descumprido, apontado pela GPAN, é 1º de abril de 2008, que era exatamente o início do comissionamento. Para eu poder iniciar o comissionamento, eu teria que ter já a autorização da SFG para entrar em teste. A portaria foi emitida em 13 de março de 2008. 17 dias antes dessa data. Era impossível. O ponto que tem que ficar claro é esse. O investimento foi feito não obstante o atraso. E essa é uma diferença muito clara entre outras linhas de defesa que já foram adotadas perante a ANEL. O grupo Dreyfus não deixou de fazer o investimento. Segundo ponto relevante é que, muito embora a GPAN tenha indicado a ocorrência de duas supostas irregularidades, o que se devia ter claro, e por isso cabe aqui a distinção, é que, de novo, o atraso da operação comercial, ou, melhor dizendo, o atraso na implementação do projeto não ultrapassou 30 dias. Eu não estou me valendo do atraso da portaria para justificar esses 30 dias. Mas eu estou dizendo que não ultrapassou os 30 dias. O atraso que efetivamente ocorreu foi na obtenção da autorização da SFG para início da operação comercial. Esse sim, a usina tendo entrado em julho de 2008, foi obtido só em abril ou começo de 2009. A razão para esse atraso, aí eu posso afirmar, em grande parte se deveu à questão do atraso da portaria. De novo, o contexto de um agente diligente que tem que realizar o investimento e realizou, fica muito evidente nesse nosso exemplo. O projeto foi implementado. Outra coisa muito relevante, sem se valer da reputação do grupo em si ou se valer do potencial do grupo e das demais atividades, vale dar uma olhada na própria usina. O que é a usina e o que aconteceu logo depois que a portaria foi emitida. A usina, como mencionada no relatório, era uma usina otorgada em duas fases. Por conta do leilão de fontes alternativas de 2007. O início do fornecimento desse leilão de fontes alternativas de 2007 era previsto e de fato ocorreu em 1º de janeiro de 2010. Muito depois, portanto, da data em que ela efetivamente entrou em operação e muito depois da data também em que obteve o despacho da SFG para entrar em operação. Mas o mais relevante é que, sendo em duas fases, convém olhar o que aconteceu com a 2ª fase. A 2ª fase estava prevista para entrar em operação comercial em junho de 2010. Ela recebeu o despacho para junho de 2010, 1º de junho de 2010. Ela efetivamente recebeu o despacho para a operação comercial da SFG em agosto de 2009 e entrou em operação comercial exatamente em agosto de 2009. convém sem ir muito além do que a própria usina pode mostrar olhar o que é a usina. A usina é um complexo de duas fases prevista para entregar energia só em 2010. Atrasou a primeira fase efetivamente 30 dias, um prazo normal, um prazo em que a própria ANEL tem imensa jurisprudência, até com prazos superiores a esse abrindo esse tipo de oportunidade. Será que eu posso usar essa palavra? mas é uma espécie de janela que é entendida como cabível ninguém está defendendo nove meses dez meses eu estou aqui defendendo menos de 30 dias. O efeito da portaria na obtenção do despacho e a consecução da segunda fase com muito mais velocidade muito antes do prazo lembrando que o início do fornecimento de novo era janeiro de 2010. diante de tudo isso o pedido do nosso recurso não é propriamente a conversão em advertência porque de fato a gente entende que nesse caso caberia o próprio arquivamento do auto de infração mas se por algum entendimento a ANEL entender que cabe manter a penalidade seria de enorme injustiça manter a penalidade nos níveis em que foi fixado daí portanto o pedido paralelo de conversão em advertência. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ao participar do primeiro leilão de fontes alternativas de 2007 a LDC Bioenergia comprometeu-se a entregar a energia contratada relativa a fase 1 da UTL e a LDC Bioenergia a partir de 1º de janeiro de 2010. No entanto conforme destacado pela ESFG em seu ato autorizativo houve um descasamento entre a data prevista para início da operação comercial no caso 1º de julho de 2008 e o do atendimento ao contrato firmado no ambiente de contratação regulada sendo que a usina entrou efetivamente em operação em 30 de julho de 2008. nesse contexto foram identificadas pela GEPAM irregularidades localizadas relacionadas ao descumprimento dos marcos do cronograma de implantação relativos à conclusão da montagem eletromecânica e início do comissionamento ao descumprimento do marco relativo ao início da operação comercial e ao fato da operação da usina ter sido iniciada sem autorização da ANEL. Em sua análise a SFG ponderou inicialmente que o atraso na emissão do ato autorizativo como foi mencionado na sustentação oral previsto no edital do leilão quando a sua realização parou o dia 10 de setembro de 2007 mas emitido apenas em 13 de março de 2008 fez com que o empreendedor não dispusesse de tempo suficiente para tomar todas as ações necessárias para a usina iniciar sua operação em 1º de julho de 2008 ou seja apenas 4 meses após o ato autorizativo assim considerando também que os atrasos verificados não acarretaram danos ao contrato de energia a SFG recomendou o arquivamento da multa imposta em face do descumprimento do cronograma de implantação da usina com relação a entrada e operação com o respectivo ato autorizativo da ANEL sem o respectivo ato apesar de caracterizada a infração a SFG ponderou que tal operação se deu de forma isolada uma vez que a usina não se encontrava conectada ao sistema interligado nacional e que esse fato não acarretou qualquer rebatimento ao sistema dessa forma entende que tal infração pode ser considerado como de pequeno potencial ofensivo e a multa imposta ser convertida em advertência assim mesmo sem avaliar o mérito do eventual excludente responsabilidade associado ao atraso na emissão do ato de autorização considerando que o atraso na implantação da usina identificada nos respectivos termos de notificações foi de pequena monta que a energia até até a efetiva entrada em operação da usina não havia sido comercializada no ACR e ainda que a operação da usina até a emissão do ato autorizativo não teve qualquer rebatimento do sistema interligado nacional entendo que as infrações apontadas podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo e que a penalidade aplicada pode ser convertida em advertência nos termos do artigo 8º da resolução normativa METEI 2004 do exposto e do que consta do processo voto por conhecer e dar aprovimento para salvar recursos administrativos interposto pela empresa LDC do NGSA em face do alto de infração 01-2009 lavrado pela GEPAM que aplicou a penalidade de multa em decorrência de atraso no cumprimento do cronograma de instalação do usino termoelétrica Luiz Dreyfus Rio Brilhante bem como pela entrada em operação do empreendimento sem prévia autorização da ANEL convertendo a multa de 167.469 reais em advertência eu voto ok em discussão até agora você não consegue entender porque que é que o senhor entrou no leilão de 2007 para entregar energia em 2010 em 2010 botaram um cronograma para entregar a primeira máquina em julho de 2008 que ainda não tinha nem autorização o ato foi feito em março de 2008 naturalmente ela precisava da energia para o seu processo industrial tanto é que ela vendeu apenas uma pequena parte então possivelmente o descansamento foi em função disso não afetou nada não afetou ninguém é afetou ninguém isso aí não tem ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator dito em decidir o conhecido aprovimento parceiro recurso administrativo e deposto para a LDC bioenergia em fase de fração número 1 de 2009 lavrado pela agência do áudio de regulação do estado de Mato Grosso do Sul que aplicou penalidade de multa decorrente de atraso o cumprimento do cronograma de instalação da termoelétrica Luiz Drevo Rio Brilhante bem como pela entrada em operação do empreendimento sem pré-vitação da ANEL convertendo a multa de R$ 167.439 em advertência